Ah, se você fosse como ela Ela fecha a cara, ela fala brava Não deixa malandro, mal intencionado colar do teu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente É o tempo pelo futuro, respeita o passado, mas tem o presente Essa é a vez dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado, mas tem o presente Essa é a vez Essa é a vez Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Essa é a vez Essa é a vez Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Minha Minha Que eu queria Minha 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 Agradeço o convite Mas vou recusar Porque eu já me conheço E é melhor não arriscar Esse ambiente de bar Não vai fazer bem pra mim Depois que ela me deixou Ovo do outro GB Eventos Eu não sei beber só uma Eu não sei beber de boa Eu passo vergonha, eu viro pro eu Eu choro lembrando de quem me esqueceu Eu não sei beber, eu não sei beber Eu passo vergonha, eu viro pro eu Eu choro lembrando de quem me esqueceu Me sinto mal porque me sinto seu Coisa linda! Elvis J. Esse ambiente de bar Não vai fazer bem pra mim Depois que ela me deixou Mudou tudo aqui Eu não sei beber só uma Eu não sei beber de boa Eu faço vergonha, eu viro pro eu Eu choro lembrando de quem me esqueceu Eu não sei beber, eu não sei beber Eu passo vergonha, eu viro pro eu Eu choro lembrando de quem me esqueceu Eu não sei beber Eu não sei beber Eu passo vergonha, eu viro pro eu Eu choro lembrando de quem me esqueceu Me sinto mal porque me sinto seu Me sinto mal porque me sinto seu Eu sou galã de novo, é lá das oito Mas eu ando arrumadinho e cheiroso A barriguinha não tá 100% ok Mas minha bebida preferida nunca foi bem É cerveja gelada E eu sei que cê gosta De bônus não tenho ex-louca na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média Tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra armar de canoa Eu tô na média Tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média Tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra armar de canoa Eu tô na média Tô numa média boa Não é me achando Mas nota 7 Passa tranquilo de ano Passa lixo Passa lixo Passa lixo É que eu não gosto de uê Meu negócio é É cerveja gelada E eu sei que cê gosta De bônus não tenho ex-louca na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média boa Nem rico demais pra andar de arte Tirem liso demais pra andar de canoa Eu tô na média Tô numa média boa Não é me achando Mais nota 7 Passa tranquilo de ano Vou falar Passa com sobra Sobra Mais nota 7 Passa tranquilo de ano E de Vicente Faleiro G.B. Efeitos Tô vendo ela arrastar atrás de mim E é até difícil segurar a pressão Na empolgação eu já sofri uma vez De novo não É assim Praticamente eu vivi sua vida E literalmente eu esqueci da minha Eu me abandonei Já consertei o erro da batida Do meu coração Eu já te cansei Escuta aqui Foca na minha cara Foi o tempo em que eu não te trocava por nada Hoje não vale uma lágrima Eu já te esqueci Já tô em outras paradas Sobe de mim Você não vale uma lágrima Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você não vale uma lágrima Ai, 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 ai Eu tô vendo ela arrastar atrás de mim E é até difícil segurar a pressão Na empolgação Na empolgação eu já sofri uma vez De novo não Praticamente eu vivi sua vida E literalmente eu esqueci da minha Eu me abandonei Já consertei o erro da batida Do meu coração Eu já te cansei Escuta aqui Foca na minha cara Foi o tempo em que eu não te trocava por nada Hoje não vale uma lágrima Eu já te esqueci Já tô em outras paradas Some de mim Escuta aqui Foca na minha cara Foi o tempo em que eu não te trocava por nada Hoje não vale uma lágrima Eu já te esqueci Já tô em outras paradas Some de mim Você não vale uma lágrima Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você não vale uma lágrima Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você não vale uma lágrima Essa aqui fala muita verdade Chega fulano, ciclano, conhecidos, estranhos Esquema tem sobrando, mas tem algo faltando Não precisa ser especialista em solteiro pra ver Que cê não tá solteirando E nem o zolê tá rolando, nem o santo tá batendo Só o que bate é o ar, o que é o arrependimento Seu coração não consegue amar comigo aí dentro Todo beijo sufoca, todo abraço cê solta É por isso que o tolo não roda, porque a minha saudade desconta Cê vai, mas cê volta Cê vai, mas cê volta Todo beijo sufoca Todo abraço cê solta É por isso que o tolo não rola, porque a minha saudade desconta Cê vai, mas cê volta Cê vai, mas cê volta É sempre assim É sempre assim Cê vai, mas cê volta 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 É por isso que o tolo não rola, porque a minha saudade desconta Cê vai, mas cê volta Cê vai, mas cê volta Cê vai, mas cê volta Mateus e Cauã Mateus e Cauã Eu rodei não sei quantos KN Pra correr da saudade da gente Procurando algum canto no mundo Pra te esquecer só um pouquinho O problema é que cê veio junto Na sonha e nesse olho fundo Escondido aqui dentro de mim Ah, quer saber? E que se foda Eu vou ligar Me humilha, torcer Pra ainda ter algum espaço nesse abraço Pra eu me socorrer Só falta é te matar E eu vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca Fez você me esquecer Me dá um lugar pra voltar Te juro eu posso valer Nunca mais largo você Eu prometo Te largo mais nunca Eu rodei não sei quantos KN Pra correr da saudade da gente Procurando algum canto no mundo Pra te esquecer só um pouquinho O problema é que cê veio junto Na sonha e nesse olho fundo Escondido aqui dentro de mim Você quer saber? E que se foda Eu vou ligar Me humilha, torcer Pra ainda ter algum espaço nesse abraço Pra eu me socorrer Só falta é te matar Só falta é te matar E eu vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca Fez você me esquecer Me dá um lugar pra voltar E eu vou querer morrer Nunca mais largo você Nunca mais largo você Nunca mais chegar A história é mais ou menos assim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso Esse sorriso engana seu feed Não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração confessa Bebidas noitadas Ficadas erradas E de Vicente Faleiro A Jacolírio Preço Olho verdeiro Você chorou o mês inteiro A Jacolírio Preço Olho verdeiro Você chorou o mês inteiro A Jacolírio Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim A Jacolírio Preço Olho verdeiro Você chorou o mês inteiro A Jacolírio Pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Guilherme Beluto Olho Guilherme Olho Olho Vamos Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração confessa Bebidas Boitadas Ficadas Erradas E aí? A Jacolírio Preço Olho verdeiro Você chorou o mês inteiro A Jacolírio Pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim A Jacolírio A Jacolírio Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim A Jacolírio Eu sou o meu bem Você chorou o mês inteiro A Jacolírio Vai poder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Do Guilherme 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 Obrigado Esse encontro Não poderia deixar De existir Ô, moda boa, hein? Você tá beijando Por livre e espontânea Vingança Só pra me atingir Atingir Já me falou Te amo E hoje me trata Como ninguém Eu mereço Eu sei DG Vicente Salido GP Eventos Você tá vivendo Eu detonando Essa garrafa Dizem na rua Hoje Só pra passar raiva Ali eu vi Que eu perdi Solução Voltei pra minha casa Ah Sua sede Era a tanta Pra me machucar Que me esperou Te olhar Você tava com água Na boca Pra me ver chorar Ah Você usou sua língua Pra me acertar Acertou Tá contente Fingiu que o beijo Era bom Mesmo batendo Vente Ai, ai, ai Você tá vivendo Eu detonando Essa garrafa Fizem na rua Hoje Só pra passar Raiva Ali eu vi Que eu perdi Solução Voltei pra minha casa Sua sede Era a tanta Pra me machucar Que me esperou Te olhar Você tava com água Na boca Pra me ver chorar Ah Você usou sua língua Pra me acertar Acertou Tá contente Tente Fingiu que o beijo Era bom Mesmo batendo Vente Ah Sua sede Era tanta Pra me ver chorar Que me ferrou Te olhar Você tava com água Na boca Pra me ver chorar Ah Você usou sua língua Pra me acertar Acertou Tá contente Fingiu que o beijo Era bom Mesmo batendo Vente Ai 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 Sem reclamar o que eu quis escolher Cada palavra que eu falei vou ter que engolir Apostei que cê ia sofrer, que cê ia morrer de bebê Bem feito, o feitiço virou contra o feiticeiro Nessa mesa de bar era pra ser você Não era pra ser tão fácil me esquecer Eu vou pedir mais um me virar de uma vez Porque boca cheia não fala de ex Nessa mesa de bar era pra ser você Não era pra ser tão fácil me esquecer Eu vou pedir mais um me virar de uma vez Porque boca cheia não fala de ex E a parte foi você quem fez O feitiço virou contra o feiticeiro Nessa mesa de bar era pra ser você Não era pra ser tão fácil me esquecer Eu vou pedir mais um me virar de uma vez Porque boca cheia não fala de ex Nessa mesa de bar era pra ser tão fácil me esquecer Eu vou pedir mais um me virar de uma vez Porque boca cheia não fala de ex Minha parte foi você quem fez Minha parte foi você quem fez O bebê sem reclamar O bebê sem reclamar O bebê sem reclamar O bebê sem reclamar Gastou seu batom Gastou seu batom Nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo Fez você voltar Eu vou me arrepender De não deixar você subir Fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você Mas do seu corpo não Fazer sua roupa descer Fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você Mas do seu corpo não Do seu corpo não Vem cá bebê O Guilherme Gustavo Linho Canta com a gente, canta Vem cá bebê Não foi culpa No seu corpo Tá aqui com a fala Gastada cheiro de balada Nem chupou uma bala Pra disparçar Gastou seu batom Nem pensou em retocar Mas as voltinhas do mundo Fez você voltar Eu vou me arrepender De não deixar você subir Fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você Mas do seu corpo não Eu vou me arrepender De não deixar você subir Fazer sua roupa descer Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você Mas do seu corpo não Eu vou me arrepender De não deixar você subir Suando em cima de mim O meu corpo joga contra o meu coração Eu tô com raiva de você Mas do seu corpo não Do seu corpo não Do seu corpo não Do seu corpo não Gustavo Lima Obrigado, meu irmão Obrigado, bebê Isso é Bruno e Dene Eu gostei do Chamo o Dene Palavra de Bascalão Só não me chamou de santo Você com ciúme de alguém Que eu nem tava olhando E quem viu de fora comentou E quem viu de fora comentou Que foi abrigado o ano Peguei o carro E acelerei No último volume O som Tava tranquilo Até a mente imaginar Alguém borrando o seu batom Tô dando um cavalo de pau Nessa rua Sai bem mais caro Sai bem mais caro Te largar Do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Tô dando um cavalo de pau Nessa rua Sai bem mais caro Te largar Do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois da cama A gente surta Ai, ai, ai Uma salva de palmas O embaçador Bruno Iberê GPMS E de Vicente Faleiro Peguei o carro E acelerei No último volume O som Tava tranquilo Até a mente imaginar Alguém borrando o seu batom Tô dando um cavalo de pau Nessa rua Sai bem mais caro Te largar Do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Tô dando um cavalo de pau Nessa rua Sai bem mais caro Te largar Do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Rodando um cavalo de pau Nessa rua Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar Prefiro me rebaixar Que te perder maluca Depois da cama A gente surta Ai, 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 ai Depois da cama A gente surta Passar de pau Embaixado Pro Nidera Parrada Passar de pau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto